Meu nome é Lucas Quadros, eu sou do Brasil, Minas Gerais, cidade de Divinópolis. E tudo começou quando eu resolvi fazer o implante de capilar. Eu tinha problema de calvície, que é um problema de família. Então, isso me incomodava muito, principalmente quando eu entrava em piscina, e às vezes, talvez, tirar fotos. É uma coisa que realmente me incomodava. Então, eu já segui a Hang-Off Istambul pelo Instagram, já era muito atencioso aos resultados que eles postavam, e tinha, assim, o interesse de fazer. Só que pela distância, eu procurei primeiro olhar pelos preços de Belo Horizonte, olhei também em São Paulo, e vi realmente uns preços assustadores. Então, resolvi entrar em contato com o André, que me passou um preço acessível. E eu resolvi conhecer a Turquia, o primeiro dos meus amigos. Porque eu tenho uma série de amigos que também seguem a Hang-Off Istambul. Então, vindo à Turquia, a gente conheceu primeiro o Ludeniz, fomos também para Bodro, depois seguimos para Capadócia. Chegamos já em Istambul, onde tivemos a recepção muito boa do André, onde nos buscou no aeroporto e deixaram no hotel. Um hotel fantástico, com café da manhã muito bom, almoço, uma recepção muito bacana. E no dia seguinte, a gente partiu para a clínica, onde foi feito o corte de cabelo, e o estudo da anatomia da minha cabeça, sendo assim, tudo aprovado, a gente seguiu para o hospital. É um hospital ímpar, muito bom, onde profissionais muito bem capacitados nos atenderam muito bem. E durante um prazo de 5 horas na cirurgia, a gente terminou. Nos desenvolveram para o hotel, no segundo dia trouxeram a gente novamente para fazer a primeira lavagem. E estamos aí pelo terceiro dia, aqui finalizando a lavagem da cabeça, para ter a alta, para seguimos novamente para o Brasil. A Hay-Off Istambul é uma equipe excelente, de profissionais muito capacitados, que nos atenderam super bem. Estamos, assim, muito animados. É uma equipe muito atenciosa, né? Nos recebeu muito bem, até para a gente, que é o acompanhante, né? Sempre me perguntando se precisava de alguma coisa. Então, assim, a gente ficou bem encantado pela forma como eles nos trataram, pela receptividade. Muito bom. Realmente, a Hay-Off Istambul é uma clínica de primeiro mundo. Estamos, vamos para o Brasil, uma ótima impressão. Estamos muito satisfeitos pelo André, pelo Murat, que nos deu toda a atenção possível. E você que está com dúvida de fazer um implante capilar, sem dúvidas, procure a Hay-Off Istambul, que você não vai se arrepender. Todos os fatores aqui que nos apresentaram foram fantásticos. Estamos muito satisfeitos, realmente. Amamos a Turquia, um país fantástico, uma estrutura muito top. Olhamos, assim, um país muito patriota, que seguimos para o Brasil e levemos esse exemplo de um país tão bom. Estamos muito felizes. Obrigado, Hay-Off Istambul.